Fala galera, beleza? Aqui é o Diego, eu tenho 34 anos e estou completando aí 2 meses, tá? Após o meu segundo transplante capilar. Então 60 dias aí, após o meu segundo procedimento, venho aqui mostrar para vocês como que está atualmente aí a minha evolução, tá? Mas antes quero pedir para você, se você estiver chegando no canal agora, considere se inscrever aí. Eu fiz o acompanhamento de todo o meu primeiro transplante até os 12 meses e agora estou fazendo também todo o acompanhamento do meu segundo transplante, fazendo vídeos de 15 em 15 dias, tá? Pretendo fazer vídeos até completar pelo menos um ano. Então galera, seguinte, 2 meses, se você for olhar o meu vídeo de 2 meses do primeiro transplante, claro que vai estar diferente, praticamente eu não tinha nada aqui, porque ainda não tinha feito nenhum procedimento, né? Então o que eu tinha é só o cabelo nativo e os fios transplantados ainda não tinham começado nem a aparecer, tá? Agora eu tenho assim esses folículos, esse pouco de cabelo aqui ainda, creio eu que é apenas do resultado do primeiro transplante. O que que acontece? Após o segundo transplante que foi um entre fios, né? Ou seja, colocar folículos entre os espaçamentos dos fios do primeiro transplante, o que aconteceu foi que houve também um choque loss, né? Ou seja, ocorreu um trauma aí devido à própria cirurgia, né? Então os fios que eu já tinha do primeiro transplante acabaram meio que caindo também, né? Sofreu trauma e acabou caindo e agora eles estão voltando, tá? Então por isso que esses cabelos assim, esses fios, estão um pouco mais compridos. Mas de fato, o cabelo transplantado do segundo transplante, eu nem vejo ainda praticamente resultado, né? Você vê assim, apontando, os fiozinhos bem fininhos, tal. Mas esse cabelo mais espesso, um pouco mais escuro, mais grosso, é que é os fios do primeiro transplante, tá? Então assim, é até difícil mensurar resultados, né? Porque acaba se misturando fios do primeiro transplante, fios do segundo, os seus fios nativos. Então assim, vou mostrar aqui melhor pra você, na luz do dia, como sempre eu faço. Então aqui você não vai ver ainda os folículos do segundo transplante, né? Às vezes você pode ver apontando, mas o que tem aqui ainda não é o resultado desse segundo procedimento, tá? Creio que vai começar a ver alguma diferença de fato desses novos fios, a partir aí do terceiro mês, né? No outro procedimento, eu comecei a ver resultado mesmo, somente após quatro meses, pra bem falar a verdade, tá? Então, o meu cabelo tá assim, né? A única coisa que eu alterei no tratamento agora, foi adicionar o minoxidil tópico, novamente, tá? Minoxidil da Foligen, optei aí por fazer a compra do, com baixo teor de álcool, porém, ó, ele acaba deixando, mesmo com menos álcool, ele acaba descamando um pouco o couro cabeludo, né? Por causa do álcool, enfim, e acaba aparecendo esses pontinhos aqui, que parece uma caspa, né? Então, não tem como evitar. Mas, então é isso, galera. Volto daqui a 15 dias, pra mostrar pra vocês como que vai tá. O bom ainda que, por ter feito já o primeiro transplante, o cabelo já volta mais rápido, né? Do que o resultado do segundo, e você consegue, meio que, ter um aspecto melhor, né? Consegue até disfarçar um pouquinho, né? Não fica aquele clarão, assim, como da primeira cirurgia. Mas, então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, não se esquece de se inscrever, e deixe seu comentário aí, beleza? Então é isso aí, abraço, e até o próximo vídeo.